Eu sou Itamar, eu Itapiora Tudo que eu faço, eu disfarço na maior Tudo que eu penso, eu dispenso logo Tudo que eu bolo, eu embolo e deixo o teu som Sempre que eu paro, eu disparo os preços Tudo que eu digo, eu desdigo, eu dou começo Cada vez que eu ando, eu desando tudo Toda vez que eu minto, eu desminto e arrendado Se eu fico mudo, eu falo pra burro Se eu finjo demor, eu me agito, eu grito, eu urro Quando eu fico quieto, penso agora a coisa vai É aí que eu abro a bordola, sobe, a bolsa cai Eu sou Itamar, eu Itapiora Tudo que eu faço, eu disfarço na maior Tudo que eu penso, eu dispenso logo Tudo que eu bolo, eu embolo e deixo o teu som Sempre que eu paro, eu disparo os preços Tudo que eu digo, eu desdigo do começo Cada vez que eu ando, eu desando tudo Toda vez que eu minto, eu desminto e arrendado Se eu fico mudo, eu falo pra burro Se eu finjo demor, eu me agito, eu grito, eu urro Quando eu fico quieto, penso agora a coisa vai É aí que eu abro a boca, o dólar sobe, a bolsa cai É aí que eu abro a boca O dólar sobe, a bolsa cai Primeiro mundo vai ser forteira